Ocorrências policiais, oferecimento Gil Domar Baterias, Funerária Nova Aliança e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional, veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina, quatrocentos e noventa, no Veneza, três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa bases de troca no Gil Tomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 Casa de Carnes, Barra Alegre. Atenção, atenção, hein? Não aceitamos cartão e nem cheque. Vendemos no dinheiro. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre e Patinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Casa de Carnes, Barra Alegre. Na tarde de ontem, Felipe Valente, sobrinho, trinta e um anos, sofreu atentado. Os policiais que trabalhavam na central de operações do décimo quarto batalhão, receberam informações dos componentes da central de operações do décimo primeiro batalhão de bombeiros, informando que o indivíduo teria chegado no quartel no centro de Ipatinga e pedia socorro, porque ele havia sido atingido por disparo de arma de fogo. Depois de constatado o fato, Felipe foi socorrido ao hospital Márcio Cunha. Segundo o socorrista dos bombeiros, instantes antes, ele foi visto em companhia de outra pessoa, próxima à Igreja Assembleia de Deus. No hospital, Felipe relatou que estava próximo ao kart club quando aproximou dele um veículo de cor preta com três ocupantes. Um deles efetou disparos em sua direção, acertando o abdômen e braço. Uma testemunha relatou que a vítima tem rixa com vários moradores de rua. Segue as diligências da PM para identificar a autoria do crime. Durante a operação batida policial no bairro Petrópolis, em Timóteo, militares receberam informações que o Francis Dutra Araújo, 35 anos, estaria armado e promovia o tráfico de drogas no estabelecimento denominado Piscinas Bar. A guarnição deslocou ao local. O denunciado, ao visualizar os militares, saiu correndo e tentou alcançar uma área de pasto, mas ele foi perseguido. Dispensou um coldre contendo uma pistola 380 municiada com 16 cartuchos. Ao ser dado voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o autor resistiu à prisão com chutes e sucos, sendo necessário o uso de técnicas para contê-lo, sendo encaminhado à UPA do bairro Alaria e depois à delegacia de plantão. Durante a operação batida policial desencadeada no município de Belo Oriente, os militares receberam informações relatando que o indivíduo de nome Marcos Antônio dos Reis, 48 anos, conhecido como Marquim do Zé Carrinho, morador da Fazenda Espirradeira, seria suspeito de ter matado o Felipe Félix Nascimento de 21 anos no dia 26 deste mês na Fazenda Boa Vista. Diante das informações, os militares deslocaram rapidamente ao endereço do suspeito, sendo ele abordado. A princípio negou a autoria do crime, porém confessou que possuía uma espingarda de fabricação caseira guardada em cima de seu guarda-roupas, sendo ela apreendida. Conforme os denunciantes, a arma localizada pela polícia seria usada no homicídio. O suspeito e arma encaminhados à delegacia de plantão para uma melhor investigação da polícia civil. Rouba uma armada em residência situada na rua Tucano Sul, no Vila Celeste. Segundo o boletim policial, um homem de 55 anos e a mulher de 56 se encontravam na sala quando surgiram três bandidos. Um deles bem alto, magro, o outro de estatura mediana, magro, e o terceiro, de estatura mediana, gordo. O ladrão mais alto portava uma arma de fogo, a qual apontou para as vítimas que foram obrigadas a deitar no chão. Tiveram os pés e mãos amarrados com abraçadeiras de nylon. A adolescente de 16 anos, filho das vítimas, estava no quarto, ouviu um barulho na sala. Ao aproximar da porta, deparou com os três criminosos, o pai dela amarrado no chão da sala. Ela também foi rendida e obrigada a deitar no chão e amarrada com abraçadeiras. Os ladrões reviraram a casa em busca de algo de valor e roubaram a TV, três celulares, algumas semijóias e o controle remoto de televisão. Depois fugiram por uma mata nos fundos da casa. Os militares de inteligências identificaram um dos suspeitos. Ele está sendo procurado. Uma quadrilha assaltou várias pessoas em um estabelecimento comercial na noite de ontem, no córrego 600, zona rural de Bol Jesus do Rádio. Segundo as vítimas de 47, 51, 59, 24, 26 e 69 anos, se encontravam no bar do Carlin, quando chegaram quatro bandidos, três armados com revólveres. Mandaram todos deitar no chão, subtraindo das vítimas um total de R$ 6.750,00 em dinheiro, celular e o Fiat Uno, placas NXX 3545. Antes da fuga, o chefe da quadrilha disse que o carro seria abandonado mais adiante e seguiram sentido ao distrito de Donlara. Foi acionado o cerco e bloqueio das equipes de Caratinga e Bom Jesus do Galho. A equipe tático de Caratinga encontrou o carro abandonado à margem da MG 329, que liga Caratinga a Bom Jesus, a 400 metros da empresa Frical, sendo encaminhado ao pátio credenciado. Equipes seguem rastreamento à procura dos criminosos. Uma mulher de 50 anos, uma moça de 19 e uma estudante de 13 procuraram a sede da 12ª Companhia, situada na João Valentim Pascual, no centro da Ipatinga. Alegaram que o indivíduo negro, trajando camisa azul e calça, de posse de uma faca com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, fez ameaças de matá-la, anunciou roubo, subtraiu de uma delas o aparelho celular. Depois ele fugiu de bicicleta rumo à rodoviária. Os militares imediatamente saíram em diligências e conseguiram êxito em abordar e prender o suspeito. Marlon Bruno Silva, 29 anos. Ele foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado à delegacia, onde o flagrante foi ratificado pelo delegado de plantão. Militares faziam patrulhamento de rotina pela Avenida Leôncio Guimarães, no centro da Ipatinga, e tiraram de circulação Marcos Salles Patriz, 32 anos. Em desfavor dele, constava um mandado de prisão em aberto. No sistema informatizado da polícia, consta registros de passagens por roubo à mão armada. O preso, conduzido à presença da polícia judiciária. Durante a operação batida policial visando a coibir crimes contra a vida no Bom Jardim, as equipes realizavam abordagens no início da Avenida das Flores, quando no campo do Nescau abordaram o suspeito denunciado por tráfico de drogas, identificado como Alisson Fernando Souza Viana, 20 anos. Apreendidos a motocicleta, uma Honda CG 150 vermelha, placa HFL 9490, oito porções grandes e duas buchas de maconha, balança de precisão, rolo plástico filme para embalar entorpecente e R$ 501,00 sem dinheiro trocado, que a polícia acredita ter sido arrecadado com o tráfico de drogas. O caso é encaminhado à delegacia de plantão. Policiais foram chamados na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santa Rita, em Timóteo, onde funcionários do Porto de Areia do Rio Piracicaba denunciaram um homem de 57 anos por ameaças. A motivação seria o barulho das dragas de sucção de areia. Segundo os trabalhadores, o denunciado chegou dizendo que ia matá-los, caso não parassem com as dragas barulhentas. Os militares foram até a residência do homem situada no sítio Pica-Pau. Ele não foi encontrado, mas a esposa dele informou que o marido possuía duas espingardas e estavam escondidas atrás da porta do galinheiro. Em continuidade aos trabalhos, os PMs encontraram na parte de baixo do imóvel diversas munições e apetrechos de arma de fogo, materiais apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão. Acidente com vítima fatal na rodovia BR-458, km 132, próximo ao trevo de entrada da cidade de Ipaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Fernando Carlos Barbosa, 36 anos, conduzia o Fiat Uno, placas HCU 8179, e colidiu no Celta Prata, placa HCH 9468, era conduzido pelo Edson Santos Almeida, 38 anos. De acordo com a corporação, quando chegaram ao local, encontraram os dois veículos capotados na pista. Testemunhas contaram que a colisão foi frontal. Com impacto, os veículos vieram a capotar. O condutor do Fiat Uno, Fernando, foi socorrido pelo SAMU até o Hospital Márcio Cunha. O condutor do Celta encontrava-se preso entre as ferragens, sem os sinais vitais, sendo constatado óbito pela médica do SAMU. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da Ipatinga. E aí, parceiro Carpifo, o que tá pegando aí? A bateria tá... E não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Então, eu faço... E não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina, quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia, que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca no Chuto Mar Baterias. JK oitenta e oitenta Jardim Panorama, em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes, Barra Alegre. Atenção, atenção, hein? Não aceitamos cartão e nem cheque. Vendemos no dinheiro. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre, Ipatinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Casa de Carnes, Barra Alegre.